Boa noite. Meu nome é Marta de Almeida, sou moradora de Cáceres, tenho 49 anos, funcionária do Hospital São Luís desde 2005. Eu resolvi gravar esse vídeo para poder passar para a população a real situação que a gente está vivendo dentro da unidade hospitalar, o Hospital São Luís. A unidade foi assumida pela Pró-Saúde há quase dois anos e quando a Pró-Saúde assumiu o Hospital São Luís, foi feita uma reunião com a gente, a Cáceres deixaram bem claro que o funcionário que fosse pego fotografando dentro da unidade ou se falasse com as redes sociais, seria mandado embora. E com isso, as ameaças, veio as consequências que a gente está passando até hoje. Nesses dois anos, quase dois anos, já foi trocado de diretor três vezes, tive a oportunidade de conhecer só um. Esse outro chegou agora, que é o Sr. Bruno, não tive o privilégio de conhecer. Mas a gente está trabalhando sobre uma pressão muito grande dentro da unidade. Com essa pandemia que está tendo agora, a gente trabalha com paciente, com suspeito, paciente confirmado, já é uma pressão psicológica muito grande, é um sentimento muito grande que a gente passa. E, ultimamente, a nossa coordenadora do setor, a Sra. Lidiane, também resolveu perseguir alguns funcionários dentro da unidade. Eu não sei o que que passa na cabeça dela, mas ela resolveu. Eu sou uma das funcionárias que estou sendo perseguida por ela. Como eu disse, eu trabalho no hospital desde 2005. Em 2009, eu fui passada para o período noturno. E, desde lá, venho trabalhando no período noturno. Há um mês, por uma coisa que eu disse que ela não gostou, ela achou que eu estava errada, que eu não deveria ter falado, ela veio me perseguindo, me passou para o dia. Eu tenho outro vínculo além do Hospital São Luís, porque o salário que a gente recebe lá não dá. Quando a Pró-Saúde assumiu, falou que ia manter tudo. A primeira coisa que eles fizeram foi cortar o nosso plano de saúde. Cortou o nosso plano de saúde, mudou a nossa alimentação, que hoje em dia a nossa alimentação é baseada em ossinho cozido, fígado picadinho, peito de frango e bucho. Essas são as alimentações que eles estão oferecendo para a gente diariamente. E não são satisfeitos com isso, nossos materiais de trabalho também não estão muito adequados com a situação. O hospital recebe paciente na recepção, a porta de entrada entra tudo quanto é tipo de paciente. Paciente clínico, gestante e paciente suspeito e até confirmado de Covid. Entra pela mesma recepção. Os pacientes que chegam para a consulta ficam numa sala na recepção. E a nossa coordenadora, Lidiane, não está sabendo nem fazer a escala. Porque ela deixa muito funcionário em um, pouco funcionário em outro. E quando falta funcionário, ela fica pegando funcionário da UTI, que tem paciente contaminado. Funcionário da unidade Covid, tira de lá funcionário e manda para a clínica. Eu mesmo trabalhei dois meses na unidade Covid, onde eu tive contato com paciente contaminado, com paciente suspeito. Simplesmente por dizer coisas que ela não gostou, ela me tirou do setor e me colocou numa clínica. E lá, sem testar, sem nada, fui mexer com RN, recém-nascidos, gestantes, idosos e clínicos de todas as espécies. Eu acho que uma coordenadora deveria analisar bem que se um funcionário está num setor de contaminação, ele não pode sair diretamente desse setor para outro, por causa de uma picuinha dela. Ela colocou em risco a vida dos pacientes que estavam lá, que eu poderia simplesmente sair daquele setor da Covid, sendo um portador ansitomático, transportando o vírus para aqueles pacientes que estavam lá. Mas ela não pensou nisso, ela só pensa em mandar. E quer que a gente executa coisas que ela manda e a gente não pode reclamar e não pode falar nada. E, não satisfeita com isso, ela tira mais funcionário. O hospital, hoje em dia, mais ou menos 30% dos funcionários estão afastados. Uns com suspeitas, outros confirmados e outros que já se curou e já voltou a trabalhar. Ela tira funcionário da UTI, que tem paciente contaminado, coloca na recepção, na porta, no PA. Ela tira funcionário da UTI, da Covid, põe na clínica médica. E ela tira também funcionário de outros setores e coloca na unidade contaminada, que é a UTI e a unidade Covid. Então, eu vim aqui para a Explore, porque eu sei que, na hora que esse vídeo for ao ar, eu vou ser mandada embora. Porque a gente já foi prevenido disso. Mas eu não me importo. Será por uma boa causa. Porque, assim, eu vou estar evitando que muito mais funcionasse quanto a mina. Eu sou uma mãe de família, sou casada, tenho a minha filha, tenho o meu neto. O que eu não quero para a minha família, eu não quero para a família de ninguém. Então, que a população cacerense fique atento. Quando tiver de levar os seus pacientes, seus indiquiridos para o hospital, veja bem quem está na coordenação. Que, às vezes, não é a coordenação que vem de fora. A coordenação que vem de fora nem conhece a gente. Não sabe o que a gente gosta, não sabe o que a gente come. Não sabe nada de nós. São pessoas estranhas para nós. Agora, pessoas que vivem junto com a gente, fazendo esse tipo de coisa, isso é muito sério. É muito sério mesmo. E, então, eu queria deixar esse vídeo. Que eu não concordo com o que está acontecendo. E, também, dizer que se tiver alguém, alguma autoridade, alguma coisa que possa, ir até o hospital para comprovar. Por isso, estou dando o meu nome. Tenho o meu endereço. Tenho o meu nome. Se quiserem falar comigo, vou receber quem for que seja. Porque eu não estou mentindo. O que eu estou falando é a pura verdade. E, eu quero que, com isso, as pessoas fiquem conscientes do que realmente está acontecendo. Tem muitos funcionários trabalhando insatisfeitos ali dentro. O nosso salário está uma vergonha. O nosso plano de saúde foi cortado. Cortaram o nosso plano de saúde. Alimentação, sem comentário. O nosso visa alimentação, que ajudava um pouquinho, junto ao salário. O último que a gente recebeu foi mês de maio. Ai, não. Em abril. A gente está, desde abril, sem receber o visa. Hoje, que houve um comentário dentro da unidade, que começaram a distribuir os cartões. Então, já vai para três meses que a gente está sem o visa alimentação. Que é o que ajuda. E, então, eu gostaria. Gostaria, também, que os colegas, que estão sentindo ameaçados, tivessem coragem de falar. Porque a gente é uma família. Aqui em Castres, a gente é uma família. Dentro daquela unidade, somos uma família. E ela está prejudicando muita gente. O gerente de enfermagem, o Diego, não tem conversa com ele. É uma pessoa grossa, que, às vezes, você vai falar, ele vem com grosseria. Ele manda e você executa. É só isso. E os enfermeiros, tem mais enfermeiro do que técnico de enfermagem. Muito enfermeiro para mandar e pouco técnico para trabalhar. Então, que esse novo diretor que está assumindo agora, tivesse uma visão para isso. O que está acontecendo? Será que o problema é da Pró-Saúde? Será que o problema é de quem está chegando? Ou o problema está em quem está aqui? Na coordenação que eles escolheu para colocar. Acho que está na hora deles rever isso. E rever rápido. Porque, se demorar muito tempo, vai ter um monte de paciente e não vai ter técnico para trabalhar. Muito obrigada. E boa noite.